Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro saiyajin puro Mas a ver esse infeliz do Kakaroto ganhar com tanta facilidade, eu preferiria a morte Lembra do que eu disse uma vez? O mais provável é que ele tenha algum plano para surpreender o céu Éramos dois caras muito malucos, flipando na batalha a ponto de ficar rouco Nunca acreditava que rapi dava lucro, e nós dividia tudo, mas me foda-se os outros Eu vim chamar e mãe, pensei caralho, tá maluco? Filha da puta de animal de tu Kakaroto Agia como rap com o sapato fajuto, mas desde aquela época sonhava com o top E desde então foi voltas e voltas e voltas e voltas, pelo RJ dentro eu não ganho espaço E hoje chove notas e notas e notas, arrastando o público em qualquer lugar que eu passo Me topa sem caralho, mano, é isso? Laguei o mercado e fui cantando a festa dos outros Meu irmão falou, pô, na moral, você tá ridículo, sua voz é muito ruim, caralho, parece que tá rouco Minha mina falou, mano, sabe que isso é possível, minha mãe falou, virou que eu tô do nada, tá louco Mas hoje vejo o chama, tava certo no início, hoje é só fundo de drogue, rock, 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 aeroporto O mundo tem suas voltas e voltas e voltas e voltas, fone não ter grana e hoje nós não tem problema E hoje chove notas e notas e notas, cê não dava nada agora não domina a cena O mundo tem suas voltas e voltas e voltas, fone não ter grana e hoje nós não tem problemas E hoje chove xotas e xotas e xotas Pergunta pra tua irmã É só ver ele que eu fico curioso Dessa vez eu me dediquei muito no treinamento Mas não consegui superar as habilidades Éramos dois caras muito esquisitos Se encostar no moleque eu te capoto no soco Um batia fora, eu chutava de pico Chamando de santo, Cristo, faroeste, caboclo Eu vi major rimar, falei carai tá maluco Filha da puta, gênio, maldito, preguiçoso Tatuando o braço, vedita, maldito Fumando bagulho, coçando meu ovo Hoje chove xotas e notas Fui no fim do poço com o Neobit e dá uma volta Vila carioca Quatro, quatro, norte, come, lava o prato Sexta na minha pirroma Hoje chove notas e notas e notas e notas Pelo RJ, pelo líder do cangaz Hoje chove xotas e notas e notas Pergunta pra tua irmã O miserável é o gênio Neste momento ele não está lutando Pra salvar a terra e esses humanos Idiotas E não se esqueça disso Não se esqueça